Muitos de vocês pediram pra eu gravar mais um vídeo falando dos mistérios de Brookhaven, então é exatamente o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Então galera, sem muita enrolação, já se inscreve aí e deixa o seu like pra dar aquela fortalecida, beleza? Bom, muitos de vocês pediram pra eu falar sobre os lugares secretos e os segredos aqui do Brookhaven. Então eu já comecei esse vídeo aonde? Aqui na nossa sala de raio-x, porque é aqui que começou todo o nosso enigma, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou ler até algumas teorias que vocês deixaram lá no meu último vídeo, mano, falando sobre algumas curiosidades aqui do Brookhaven, beleza? Bom, então já vou começar aqui mostrando, porque eu sei que tem muita gente que sabe, mas ainda assim tem gente que não sabe sobre essa passagem secreta que tem aqui no raio-x do Brookhaven. Se a gente pular aqui pra trás, galera, entrando aqui ó, nessa salinha, a gente vai sair aqui nessa salinha aqui atrás, aonde tem esse bilhete que a gente já traduziu aqui diversas vezes no canal, que ele fala sobre uma fonte de energia que parece ser de outro mundo e que a história realmente tá se repetindo de novo e que todo mundo falou que ia ser diferente dessa vez e parece que tá acontecendo de novo. Isso aqui tudo a gente já sabe, beleza? Mas tem uma coisa nesse vídeo aqui que vai ser diferente, que basicamente, galera, é sobre uma nova aí, um novo jogo que o criador de Brookhaven fez. E muita gente tá achando que nesse jogo novo aí tem coisas pra gente descobrir lá sobre o Brookhaven, beleza? Então já vou clicar aqui pra vocês, mostrar aqui a nossa sala secreta. Vamos ver qual mensagem que tá aparecendo aqui hoje pra nós. Bom, mais uma vez tá aparecendo aí o 90, 130, 8 e 13 da manhã, tá? Até agora a gente ainda não sabe exatamente o que significam essas mensagens aqui, mas caso você queira deixar aí de sugestão, deixa aí nos comentários pra gente ler no próximo vídeo as teorias que vocês estão tentando descobrir aí, estão achando que tá acontecendo aqui no Brookhaven, beleza? Bom, antes de eu mostrar pra vocês, não esquece, se você for comprar Robux ou prêmio, não esquece de utilizar o meu código iBugou aqui de apoiador, que assim você vai tá me ajudando e ajudando o canal aqui, beleza, galera? Bom, vamos lá então. A gente tem muitas curiosidades que a gente descobriu aqui no Brookhaven, como essa sala nova aqui, as fontes de energia que são de outro planeta, de outro mundo, e também um possível ataque zumbi que vai rolar, ok? E o que vocês deixaram lá no meu último vídeo, galera, de teoria, o Mikael Jeter Santos disse aqui, ó, eu acho que esse lugar do hospital é uma máquina do tempo, esse lugar que a gente tá agora, o Jeter aqui, ele tá achando que isso é uma máquina do tempo, aconteceu alguma coisa no passado e nós jogadores conseguimos fugir, só que com a viagem acabamos perdendo a memória e agora estamos tentando descobrir o que aconteceu. Então essa daqui foi uma teoria que o Mikael aí achou que tá acontecendo aqui no Brookhaven, eu acho muito plausível, até porque a gente tá dentro de uma máquina estranha de gravidade aqui, se vocês forem ver, né, a gente tá dentro dessa máquina aqui que a gente não tem a mínima ideia do que ela é, pode ser uma máquina do tempo, pode ser uma máquina de gravidade, então é muito plausível que essa história aí do Mikael seja verdade, beleza? Bom, a próxima teoria que eu queria ler é do Rogerinho Mineboy. Minha teoria, Brookhaven é uma cidade que foi atingida com um ataque zumbi, e isso a gente até viu que tem algumas coisas bem relacionadas a zumbi lá no hospital, no andar de cima que a gente viu umas seringas lá, né, uns zumbis, umas experiências meio loucas lá que o pessoal deixou lá, né. Aqui ele também continua dizendo, e nós somos apenas visitantes, mas uma energia faz nós pensarmos que somos moradores. Ou seja, ele tá falando dessa energia que a gente viu lá naquele panfletinho lá da frente, muita gente tá achando que aquilo lá, galera, é como se fosse uma energia que meio que surgiu agora em Brookhaven, e muita gente não sabe se é uma energia dos ataques zumbis que estão rolando, né, dos ataques zumbis aí que vai rolar, ou das experiências, mas muitas pessoas estão falando sobre essa nova energia aí que parece ser de outro mundo. Muita gente achava que essas energias de outro mundo aí, né, ia ser uma energia que tinha coisa a ver com alienígena e aliens que iam chegar aqui no Brookhaven, mas a gente já viu lá no Instagram, né, do Brookhaven mesmo, a gente já viu uma mensagem deles dizendo que não tem nada a ver com nenhuma teoria relacionada a alienígena, tá, não vai ter nenhuma atualização referente a alienígena aí, ok? E muita gente de vocês, muitos de vocês falaram sobre esse Lake Madison aqui no último vídeo. A gente tentou pesquisar coisas sobre esse Lake Madison aqui no Google e a gente não conseguiu encontrar nada, então qualquer dica, galera, qualquer dica que vocês tiverem sobre esses casos aqui do Brookhaven, deixa aí nos comentários, beleza, porque assim vai estar ajudando a gente a desvendar os mistérios que estão rolando, tá? Bom, antes de eu entrar no jogo lá e mostrar pra vocês, eu quero mostrar um outro segredo que a gente conseguiu descobrir na casa do vampiro. Deixa eu pegar aqui essa casa do lago mesmo, pra poder mostrar pra vocês um outro esconderijo que a gente encontrou. Muitos de vocês já sabiam, né, daquele esconderijo que tem do lado da cama, mas a gente conseguiu encontrar um outro esconderijo em live, mano, então foi muito legal porque a gente fez uma live aí e acabou encontrando um novo esconderijo. Bom, o esconderijo que todo mundo sabe é esse esconderijo aqui que tem do lado da cama, né? Eu vou mostrar porque tem gente que assiste aqui o canal e ainda não conhece esconderijo. Aqui do lado da cama, ó, nessa parte aqui, é um chão falso. Se a gente andar nele, a gente cai e vem aqui pra esse andar aqui, né, que é tipo como se fosse um esconderijo. E aqui tem a mesma agência aqui, ó, a agência de inteligência do Brookhaven, que a gente não sabe ainda exatamente o que é essa agência, o que significa isso. Mas a gente sabe que tem alguma coisa a ver nas casas de Brookhaven. E o que a gente descobriu no último vídeo que eu fiz aqui, foi que vocês falaram que esses quartos aqui, né, dessas casas, são tipo quartos do pânico. Ou seja, o que é quarto do pânico? Quando acontece alguma coisa na casa lá, do pessoal lá dos Estados Unidos, geralmente eles têm esses quartos do pânico pra se esconder. Então se entra algum ladrão dentro da casa, ou se tem alguma coisa acontecendo, um terremoto, ou um furacão, qualquer coisa assim, eles correm pra esses quartos do pânico aqui, e eles se escondem aqui dentro pra não acontecer nada com eles. Então muitos de vocês falaram que esse quarto do pânico aqui era por causa que tava rolando um ataque zumbi em Brookhaven. E eu acho bem plausível, porque, mano, a gente já viu que eles estavam fazendo uma experiência de zumbi aqui no Brookhaven. A gente já viu lá no hospital que tem seringa, que tem zumbi lá, a gente já viu que eles estavam fazendo uma experiência. E a gente tá achando que esses quartos aqui, né, esses quartos esconderijos aqui, são quartos mesmo de pânico. Ou seja, quando tem alguma coisa acontecendo na cidade, como, por exemplo, um ataque zumbi, as pessoas vêm aqui e se escondem, mano, aqui dentro desse quarto. Então muitas pessoas acharam que isso daqui é um quarto de proteção pra elas se protegerem aí, talvez, num suposto ataque zumbi, não sei. Uma outra coisa muito legal que a gente viu aqui nessa casa aqui, que eu queria mostrar pra vocês, é que tem tipo um outro esconderijo também, mano. E a gente descobriu isso aqui em live. Acho que foi o Tony, se eu não me engano, que mostrou pra gente. Se você sobe em cima dessa caixa aqui, galera, olha só. Se você sobe em cima dessa ca... Opa! Se você sobe em cima dessa caixa aqui, você consegue pular pro lado e entrar dentro desse esconderijo aqui dentro, mano. Olha só que irado, mano. Você entra dentro de um esconderijo dentro da escada, mano. Por que uma pessoa teria um esconderijo dentro da escada da casa dela? Ou seja, talvez pra esconder zumbis de um suposto ataque zumbi que está rolando no Brookhaven? Não sei, pode ser. Me deixa aí nos comentários o que vocês acham dessas teorias, beleza? Bom, muitas pessoas levantaram várias teorias aí do que estava acontecendo no Brookhaven, se realmente vai ter um ataque alienígena ou não, se vai ter um ataque zumbi ou não. Eu particularmente, galera, acho que vai ser um ataque zumbi, tá? Provavelmente acho que foi um ataque zumbi que aconteceu e é por isso que a cidade aqui ela está toda vazia. Vocês podem ver que não tem nenhum jogador quando você entra no jogo, só tem você. Ou seja, é como se a cidade estivesse vazia porque ela teve um ataque zumbi e todo mundo foi embora. E a gente, é como se a gente fosse os curiosos vindo de uma outra cidade aqui pra tentar descobrir os mistérios de Brookhaven, mano. E a gente já tentou procurar várias coisas aqui no jogo, só que a gente ainda não encontrou muitas coisas. Então a gente está tentando aí desvendar os segredos e se você tiver qualquer dica que seja, qualquer esconderijo que seja, deixa aí nos comentários, beleza? porque a gente está procurando esconderijos novos, a gente está procurando uma história pra dar sentido aqui ao Brookhaven, porque, mano, simplesmente a gente só achou lá no hospital as experiências que eles fizeram, a gente viu algumas casas abandonadas e a gente não sabe mais nada, mano. Agora a gente encontrou essa nova sala aí lá no hospital e a gente ainda está procurando pra tentar entender o que que é porque a gente ainda não sabe. Então se você tiver qualquer dica, qualquer coisa que ajude aqui na nossa pesquisa, mano, deixa aí nos comentários, beleza? Até se você quiser ler aí nos comentários pra tentar entender um pouco do que está acontecendo, eu aconselho você dar uma pausada aí e assim escutar, escutar não, né? Ler o que está escrito aí nos comentários pra você tentar entender o que está acontecendo aqui no Brookhaven, tá? A gente já descobriu no hospital um lugar secreto, a gente já descobriu na Cleaners lá do outro lado, né? Tem um lugar secreto também, eu vou fazer um vídeo sobre esse lugar secreto aqui dessa lojinha aqui também. A gente também descobriu lugares secretos aonde? Eu não lembro exatamente aonde. E muita gente estava falando também dessas luzes aqui, ó, dessa fachada que são as mesmas luzes que tem na... na casa dos vampiros. Muita gente falou pra gente testar essa sequência aí e ver o que acontece. Então talvez eu faça um vídeo aí testando essas sequências pra gente ver se acontece alguma coisa e se a gente consegue descobrir mais coisas aqui da nossa história do Brookhaven, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e se vocês assistiram o vídeo até aqui e já deixaram o seu like, muito importante que você deixe o seu like, hein? Aqui do lado vai ser um luz de Roblox vai lá e vocês que eles estão bem legais. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado, um beijo e tchau. Falou!